Olá pessoal, eu sou a Ivone e hoje vamos ensinar vocês a plantar quiabo. Eu escolhi essa variedade aqui, que ela produz muito rápido, mas você pode escolher a variedade aí da sua preferência. Primeiro você vai pegar a semente, escolher a quantidade de sementes que você vai plantar e vai deixar ela de molho na água de um dia para o outro. Começa as nossas aqui, ó. Por que colocar na água, pessoal? Então, você vai quebrar a dormência da semente e vai acelerar a germinação dela. Normalmente, a semente que você vai plantar, se você não coloca ela na água, ela demora 7 dias, 8 dias para germinar. Se você fazer esse processo aqui de colocar ela de molho na água de um dia para o outro, ela vai germinar em 3 dias. Você vai pegar as suas sementes. Eu vou escolher 3 sementinhas, que é aquela regrinha lá que eu já falei para vocês. Depois raleio, uma outra não germina. 3 sementinhas. Você vai colocar no seu substrato. Coloca uma afastada da outra, para facilitar na hora do raleio e do transplante. Caso você queira ficar com as 3. Coloca mais ou menos 1 centímetrozinho na terra. Cobre. Aí você vai regar. Como essa semente aqui ficou na água, de molho de um dia para o outro, ela vai germinar em 3 dias, pessoal. É muito rápido. Vale muito a pena você fazer esse processo aqui de quebrar a dormência das suas sementes. Pode fazer com outras sementes também. Após você plantar, como a gente acabou de fazer aqui, você vai deixar seu copinho. Vai deixar ele para pegar só o sol da manhã. O sol mais fraquinho. Ou você pode deixar ele aí a meia sombra também. Aí, pessoal, vocês regam todos os dias, tá? De preferência pela manhã. Após 15 dias de germinar, pessoal, ela vai ficar assim, ó. Olha que maravilha, ó. Olha a outra aqui. Tá no copinho ainda. Quando estiver mais ou menos deste tamanho aqui, ó, 15 centímetros, você pode fazer o transplante. Ou para o chão ou para o vaso. Hoje vamos plantar essa daqui no vaso. Pessoal, como eu disse para vocês, elas estão prontas para ir para o solo ou para o vaso. Nosso caso aqui, vamos plantar no vaso, como eu disse, né? Vou escolher essa mudinha aqui. E agora, pessoal, vou mostrar para vocês o que é que eu uso aqui de adubo no vaso. Essa teia aqui já está adubada. Nós já fizemos aqui o sistema de drenagem. E agora eu vou mostrar para vocês como é o adubo aqui na hora do transplante. Na hora de fazer o transplante aqui, você vai abrir uma covinha. Com as mãos mesmo. Vai colocar uma colher de farinha de osso, tá? Uma colher de sopa. Dá uma mexida. E vai acrescentar a essa mistura 200 gramas de matéria orgânica. No nosso caso aqui é casca de legumes e frutas. Mistura bem, pessoal. Aí você vai pegar a sua mudinha. Faz assim com o copinho, ó, que ela sai mais fácil. Dá uma mexida aqui na raiz, ó, para descompactar ela. Coloca lá. Dá uma apertada para ela ficar um pouco mais enterrada do que ela estava no copinho. Fica a mistura orgânica. Pessoal, o quiabo precisa de mais ou menos 5 horas de sol por dia, para ele se desenvolver bem. E quando vocês forem regar, não regue as folhas, gente. Depois de plantar você rega. Sempre pela manhã é a melhor opção. Ou a tardezinha. Jamais regue quando o sol estiver quente. E essa adubação que a gente ensinou para vocês aqui, pessoal, é bom vocês fazerem a cada duas semanas. Pode acrescentar estefo bovino também. Gente, o quiabo leva de 60 a 75 dias, dependendo da espécie que você escolheu, do clima, onde você mora, para estar produzindo. Como o nosso agora, que vamos mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal. Esse nosso pé aqui, ele tem dois meses e meio que a gente está cultivando ele. Vocês podem tirar isso aqui também, essa partezinha aqui, ó. Esses brotinhos que vai nascendo, vocês arrancam, ó. Tem outro aqui, ó. Ó. Vocês arrancam. Isso vai ajudar a planta a fortificar mais ainda os frutos. E olha só o resultado, pessoal. Se vocês fizerem o passo a passo, como a gente acabou de ensinar, vocês vão ter esse resultado aqui no vaso, pessoal. Esse quiabo aqui é de uma variedade que é pequeno mesmo, mas você pode colocar uma variedade que tem um quiabo maior. Vamos colher esse aqui. Ó. Fresquinho. Fresquinho orgânico. Vale a pena cultivar, pessoal. Ó. Esse aqui tem dois meses e meio, mas a gente já colhemos uma vez. Olha só, pessoal, que maravilha. No vaso, você pode plantar até dois pés num recipiente como este. Lembrando que ele tem 22 litros. Essa foi a nossa dica de hoje pra você. Quem gostou, não esquece de deixar um joinha aí, compartilhar o vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Abraço e até a próxima. E aí, eu vou deixar um barco. E aí, eu vou deixar um Anderson.